Essa vibe tá gostosa, te puxa aqui pra orla A cerveja tá gelada, te puxa aqui pra orla No comando o maestro DJ Nilson, DJ Netinho e Júnior Batidão É o Bruno Gelo Quente com você Melhor conveniência, pode crer É ela que comanda em Marabá É no Bruno Gelo Quente que eu vou te encontrar Eu quero ver todo mundo aqui A cerveja gelada pra mim e pra ti Chama a galera e vem logo pra cá É o Bruno Gelo Quente que eu vou te encontrar É o Bruno Gelo Quente Chama a galera e vem logo pra cá É o Bruno Gelo Quente É a conveniência de Marabá É o Bruno Gelo Quente Chama a galera e vem logo pra cá É o Bruno Gelo Quente É a conveniência de Marabá É a conveniência de Marabá É o Bruno Gelo Quente que eu vou te encontrar A cerveja tá gelada, te puxa aqui pra hora No comando o maestro DJ Nilson, DJ Netinho e Júnior Batidão Bruno Gelo Quente com você, melhor conveniência pode crer É ela que comanda em Marabá, é no Bruno Gelo Quente que eu vou te contar Eu quero ver todo mundo aqui, a cerveja gelada pra mim e pra ti Chama a galera e vem logo pra cá, é o Bruno Gelo Quente que eu vou te contar É o Bruno Gelo Quente, chama a galera e vem logo pra cá É o Bruno Gelo Quente, da conveniência de Marabá É o Bruno Gelo Quente, chama a galera e vem logo pra cá É o Bruno Gelo Quente, dá conveniência de Marabá É o Bruno Gelo Quente, chama a galera e vem logo pra cá É o Bruno Gelo Quente, dá conveniência de Marabá É o Bruno Gelo Quente, chama a galera e vem logo pra cá É o Bruno Gelo Quente, dá conveniência de Marabá Tchau, tchau, tchau